Saudações, eu sou o Pai André Silva, convido você para o nosso atendimento de cartas busitar ou WhatsApp 5532-991848102. Agora a sessão, pense a sua pergunta, escolha uma carta, você vai escolher uma opção entre três montinhos e vamos ver as opções de oportunidade para você interpretar. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal Pai André Silva no YouTube e seja feliz, vamos lá. Agora pense a sua pergunta, escolha uma carta, você tem três opções, primeiro, segundo, terceiro, escolha o primeiro. Quase positiva, resposta positiva, está nascendo coisas muito boas, olha, você está pensando em gravidez, então cuidado. Vamos para a segunda opção, fim, relacionamento em final, resposta negativa, cuidado com problemas de corte, tá? A não ser que seja um problema que você quer que finalize, muito cuidado. Vamos à terceira opção, fofocas acontecendo e gente falando muito a seu respeito, muito cuidado. Olha, se é para planejar e começar uma coisa muito nova, a resposta agora é positiva, ok? Venham fazer consulta conosco com o WhatsApp, está escuta em 532-991848102. Te aguardo.